Uau, olha! Fireflies! Eu quero dizer, reales fireflies. Sim, eu vejo isso. Desculpa. Ei, eu me perdi por um segundo. Ela deu bosta. Eu sei que não vai dar pra ir por ali. Tem uma tábua, de graça. Não. Ah, era pra pegar a tábua. Eita! Uma arma com melhoria. Tem uma tesoura ali na ponta. Essa porra deve durar um golpe, se eu não me lembro mal. Acho que era um golpe mesmo. Requer tesoura... Ah, tesoura e fita. Vou usar com certeza, vou fazer melhoria. Toda arma que eu achar, vou fazer melhoria. Até porque eu não preciso daquelas porra, né? Pra achar a porta secreta, né? Que eu tomei no cu, já perdi uma. Se eu não tiver perdido mais do que aquela. Não! Desgraçado. Filha da puta esse Joel, mano. Vagabundo. Seu velho. Bota essa merda errada de novo pra você ver o seu bosta. Ahhhh. Dá pra pegar a tábua de volta. Não com ela em cima, né? De fato. Mas... Se dá pra pegar a tábua de volta, eu vou pegar, mano. Pega, 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 pega. É, foda-se. Não pega nada. Não. É você, Bill? Onde você normalmente conhece ele? Hã? Em diferentes lugares. Você não tem estado aqui, não é? Eu sei que isso é onde ele vive, mas... Não, eu nunca estive aqui, pessoalmente. E o Smoke, você acha que é ele? Claro que ele melhor estará. Bem... Vamos ver, então. Vamos ver. Espero... Espero que seja. E vai ver uns caras lá, ruim. Ó a tesoura. Cara, eu não quero tesoura! Eu quero a porra da fita, mano! Que saco! Se eu quisesse tesoura, eu tava rico já, né? Se eu precisasse só de tesoura, eu tava rico. Mas não, não é da tesoura que eu preciso. Não, não é da tesoura que eu preciso. Vamos lá, tem outro caminho aqui. Eu vou fazer outra, foda-se. Eu não vou usar pra nada essas coisas mesmo, eu acho. Por enquanto, pelo menos, eu não vou usar pra nada. Por enquanto... Nossa, que queda... Isso é... Estalador? Eu ia falar estalactite, sei lá por quê. Nossa. Uma bola de basqueter. O que é isso? Oh, porra! Tem o quê aqui em cima? Nada? Pra variar? Ah, que alegria! Que alegria! Ah! Hã? Era um tijolo, né? Era. Do outro lado não tinha nada não, né? Eu espero que não. Eu já ia fazer isso, né? Ela já ia fazer isso, né? Não, não, não. Isso não é uma boa ideia. Não, não. Puxa só, Kai. Vai ser muito engraçado. Pô, outro cano. Tadá! Dá pra pegar esse cano? Dá, óbvio. Pô, o cano é resistente, hein? É, aqui não tinha... É, aqui não tinha... Ah! Ah! Então, vamos ver se nós tivéssemos um carro desse amigo de vocês. Então, o que? Bem, então vamos encontrar Tommy. Marlene disse que ele era seu irmão? E, mais importante, ele era um... Eu espero... Ok. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu me recuso. Eu me recuso. Eu vou voltar, mano. Mano, se o jogo não me deixar, eu vou ficar muito f***. Eu achei um livro ali, mano. Esses livros são bons, viu? Isso realmente era um livro. Que porra é essa? Ei, olha. Gnomes. Sim. Esses eram gnomes. Mano, eu tinha um livro cheirinho com esses. Eu sempre pensava que eles eram super lindos. Não as farias, mas eles me irritam. Pô, gnomo. Você acha gnomo bonito essa desgraça aqui? Você acha bonita, velho? Pelo amor de Deus. Puta mal gosto, velho. Parece artista, velho. Espero que ninguém se ofenda. Mas vai ser engraçado se alguém se ofender. Mas beleza. Vambora. Eu tô puto, mano. Eu queria pegar aquela porra daquele instalador lá e os itens lá. Mas não. Eu não... Que ódio, cara. Eu tô muito puto, velho. Puto, o caminho é aqui. Não tem outro caminho, né? Afinal de contas. Óbvio que é aqui. Eu vou cortar, mano. Vai que eu acho alguma coisa interessante por aqui. Ó, não é que eu achei mesmo. Não exatamente do jeito que eu esperava, mas eu achei. Isso que importa. Cara, o jeito é sair spamando o triângulo, mano. Porque aí não tem erro, tá ligado? Se tiver alguma coisa, eu vou pegar. Eu acho. Carai! Eu fiquei enrolando, né? Mas era por aqui mesmo que eu tinha que vir. Pra pegar os itens. Então, vambora. Que delícia, cara. Nossa. Oxi! Vambora. Boa! Mano, se tiver ali. Se tiver ali. Se tiver ali. Quero dizer. Quero dizer. Quero dizer. Quero dizer. Quero dizer. Alguns lugares têm uma cabeça antes da infecção apareceu. A maioria não. Mano. Deve ser difícil. Apenas... Deixar todas as suas coisas atrás assim. Isso não é difícil, mano. Mano, na moral. Cadê a combinação da porra do cofre? Eu não saio daqui sem... Mentira. Eu saio sempre. Se o jogo me empurrar pra... Pra fora. Fudeu, né? Me empurrar, né? Não exatamente empurrar, né? Deu pra entender a que merda que fizemos, né? Wow. Olha esse lugar. Nossa, uma porta que não abre. Por favor. Cadê as coisinhas? Se tiver um bilhete aqui é meu. Aí, ó. Que legal, cara. Muito útil. Cadê a porra da senha? O que é? É, por aqui. Jesus! Isso... Seria uma das caixas de Bill. Seu amigo um pouco paranoide, talvez? Ah, eu estou colocando isso lento. O que é o problema com esse cara? Bem... Ele ajudou a me empurrar as coisas dentro das cidades. Ele não sabe como encontrar coisas. Ahhhh... Vamos esperar que não se tornamos tentando encontrar ele. Apenas veja sua tarefa, você vai ficar bem. Eu nem ligo para o resto das coisas. Bom, acho que não tem mais nada mesmo então. É, isso é Bill. Apenas veja sua tarefa. Apenas veja sua tarefa. Como eu sei, é apenas ele. Beleza... Beleza, é, não é, mano. Pegando o cofre, pelo menos, né? Mesmo que eu não saiba o que tem ali ainda... Tá bom. Nossa, 50! Meu Deus, é muita coisa. Deixa eu ver isso aqui, inclusive. Olha! Dá para aumentar a energia. Eu vou aumentar, velho. Vou aumentar. O que eu tinha? Dá para aumentar a distância do modo escuta de novo. Acho que tudo é a mesma coisa na realidade. Então... Sem, mano. Tá louco. Agora eu tenho mais fita do que tesoura. Eu estou até orgulhoso, cara. Pena que eu não posso voltar para a porra da parte lá. Vou fazer mais uma até. Eu sei que o bicho morreu aqui. Vai que ele dropou alguma coisa. Se tiver dropado, provavelmente sumiu já, na verdade. Né? Ahn... Deixa eu fazer outra coisa, inclusive. Vou montar uns kits médicos, tá ligado? E kit médicos, se eu precisar, eu tenho que usar, né? Eu tinha só um. Vai que dá bosta, tá ligado? Então eu vou deixar dois já. Pelo menos. Se eu tocar aqui, eu morro. Vê aquele arco? Fique debaixo dele, ok? Fique sua cabeça em baixo e você vai tudo bem. Tudo bem. Eu quero testar, mano. Olha o arco. Agora que a gente pega o arco, é bom pra caralho. Meu Deus. Bill é bom com o bicho? Eu acho que ele é. O Bill? O cara sabe fazer armadilha. Sabe fazer defesa. Sabe usar arco e flecha. Arco e flecha é uma puta de uma ajuda no Apocalipse. Que o bicho mais perigoso te ouve. Ele só te mata ouvindo. Ele só te mata ouvindo. Pô, cuidado. Olha o arco. Vai! Olha isso. Olha aí, olha. Coisa linda. Deixa eu usar isso. Eu sou uma boa peça com essa coisa. Como é que nós deixamos esse tipo de coisa para mim? Bem, nós podemos ambos estar armadilhos. Covrem os outros. Eu não acho que não. Ah, eu vou vir para cá. Foda-se. Mó de graça, tá ligado? Para vir para cá. Eu vou vir e ver se tem alguma coisa. Obviamente não vai ter nada. Mas vai aqui. Ah, não. Tem por aqui, ó. Não tem nada também. Ah, não. Tem uma coisa aqui, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Ai, que bosta. Não tem nada. Ah, que ó... Mano, não tem nada, cara. Que saco. Coisa feia, mano. O jogo sat... Sa... 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 Eu ia falar satana. O jogo sacana, mano. Ó aqui, ó. Cadê o... Tem um instalador por aqui, eu lembro. É embaixo? Não. Porra. É por aqui que tem um instalador? Não é. Hehe. Por onde que vai? Ah, tá, porra. Tem que pegar a tábua aqui. Aqui. Eu posso usar isso. Vai, vai, vai. Vai, vai. É muito... É muita sorte ainda ter umas tábuas desse tamanho. Pô, isso. Pegou mal, mas... É muita sorte, de fato. Olha lá. Olha lá. Isso é muito... Esse arco é muito roubado. Olha isso. Ah, porra. Como é que usa? Esqueci aqui. Vamos dar esse bebê um burro. É roubado porque... Não é possível. Não é possível. Jogo puto. Que saco, mano. Vai tomar no seu... O instalador de bosta. Na moral. A flecha vai mais devagar, mano. O que acontece com essa flecha? Toda lerda a flecha, porra. Agora, escuta. Bill não é exatamente o mais... Estável de pessoas. Não é possível. Então, quando chegamos lá... Você me deixa fazer o que fala. Você entende? Eu entendo. Você tem que ser claro nisso. Ele... Ele não... Ele não... Ele não... Ele não... Ele não... Ele não... Ele é um bom cara. Ele... 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 Deve ter algum tempo para você. É tudo. Outro porra é armadilha aqui. Calma. Olha que não tem nada. O cara já falou isso já, mano. Sim. Oh p**a... Você vai entrar lá? Eu quero ver o que podemos encontrar. Você vai encontrar o meu corpo quando eu morro por cima. Não se preocupe. Eu tenho isso. Olha isso. Na verdade, acho que lá o caminho, obviamente, né? Ah, na verdade, dá pra fazer um bagulho aqui, ó. Se liga. Bem óbvio, na verdade, né? Dá pra fazer, ó. Espera acertar... Oh! Essas coisas eram meio incríveis. Há uma maneira de fazer isso. Tô achando que na verdade é por aqui. Nossa, oito bala? Ah, mas não é possível, cara. Eu tô muito confuso. Eu não sei o caminho, velho. Eu não quero perder coisa, tipo, porque tá tão, tipo, de graça, tá ligado? Acho que aqui é o secreto, tá ligado? Porque lá você continua pela cidade, então deve ser por aqui o secreto. O caminho secreto. Não, porra! Não, porra! Não, porra! Não, porra! Que coisa, que coisa me assustou! É... Bem... Bem, nós estamos aqui, Litz. Não está na hora. Ahn... Mais um bilhete. Será que tem mais uma senha? Vai ser muito legal. Ahn... Ezra... Ezra... Oh! Esse nome é Ezra... Eu já ouvi em algum lugar, mano. Certeza... Talvez aqui, né? Mas... Não... Pô, ele me ouviu. Me ouviu, não. Leu junto comigo. Olha os papel higiênico marrom, velho! Porra, os caras... Quem que usa o papel higiênico e guarda depois, cara? Na moral, que burrice! Aí dá pra achar trapa na cama cheia de roupa velha, tá certo. Faz sentido. Ahn... 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 É sério que eu perdi meu tempo só pra pegar isso? Puta merda! Só as cinco pílulas que valeram a pena, cara. Vamos lá. Ahn... Ahn... Pega uma garrafa, hein. Ahn... E aquela ali, velho? Como é que sai ali? Ahn... Deve ser por aqui. Vê isso? Volte. Ahn... Ahn... Ele marca sozinho. Ohn... Bom de mira, Joe. E o tijolo do lado não explodiu junto. Da hora. Interessante. Não, não vou abrir isso ainda. Munição... Cara, tem muita bala de revólver, mas... Deixa eu pegar essa porra. Bala de revólver é importante, porque esse revólver ele é bom, tá ligado? Tipo, ele não é a melhor arma do jogo, tá longe de ser, mas ele mata bem. Tá ligado? Bom, eu acho, né? Não... Fudeu, vai vir uns bichos. Não! Não! Esse frio parece que esse é o counterweight. Ok. Vai, Ellie. Vai vir zumbi aqui, caralho. Vai logo. Cuta essa roca e ele vai me levar. Entra! Entra! Essas legendas, mano. Entra! Bora, porra! Joe! Aqui eles vêm. Fala que esse revólver vale a pena. É, que eu não miro assim. Ellie! Acerte! Eu tô tentando acertar a cabeça, mas... É muito difícil! Ah! Vai morder não, filha da puta! Nossa, eu sou horrível! Ah, um podes tava vendo essa merda. Peraí que tem munição infinita nessa parte. Não foi headshot não. É mire no pé dele. O que é aquele zumbi ali? Peraí, Ellie. Peraí. Você tá bem? Sim! Vem lá, você pode fazer. Se bem que agora eu tô protegido, né? Agora é só proteger ela, né? Caralho! Vem lá! Caralho! 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 Eles estão ficarem perto. Nossa, baba na tua mãe, filha da puta. Olha o grande aí. É pra ruxar agora. Ah, tá acá. Quanto é? Ok, vamos, vamos... Nós vamos encerrar aqui em. Vamos ali! E aí, que vas lá! Bem, eles vão me frustrar. Eles vão nas da portão! Caramba queieri! Comprar eles. É só o caminho. Ali, deixe-se. Passar. Porra cara, que saco, sai daqui Calma aí, mano Estamos passando a rua Oh, atira em mim não, porra Mano, isso foi perto Obrigado por a heróis e tudo Ah, Ellie Ei, o que você... Joel? Bill! O que você está fazendo? Bill! Turn around and get on your knees Calm down a second Turn around and get on your knees Don't test me Just take it easy Any bites? No Anything sprouting? Oh, God damn it, I'm clean I don't see so much as a... Ow! Stop! Son of a bitch! You done? Am I done? You come into my house You set off all my traps You damn near break my shooting arm Who the fuck is this punk and what's she doing here? I am none of your goddamn business And we're here because you owe Joel some favors And you can start by taking these off I owe Joel some favors It's some kind of joke I'll cut to the chicks I need a car Well, it is a joke Joel needs a car Well, if I had one that works Which I sure as hell don't What makes you think I'd just give it to you? Huh? Yeah, sure, Joel Go ahead Take my car Take all my food, too While you're at it By the looks of it You could lose some of that food Listen to me, you little shit No, fuck you! You handcuff me! I need you to shut up Alright Whatever favors you think I owe you Ain't worth that much Actually, Bill, they are Well, it don't matter Because I don't have a car that works But there is one in this town Parts! There are parts in this town Meaning that you could fix one up Alright I'm gonna do this There's some gear I'm gonna need Alright It's on the other side of town Now, you help me go gather it And maybe I can put something together that runs But after this I owe you nothing That's fine A couple days from now We'll probably be dead anyway Good Follow me Hope goddamn town's booby trapped Best stay right on my ass Can't miss it Knock it off Alright Whatever supplies you may want or need I suggest you grab them Alright, thank you Kelly, take a look around See if there's anything we can use Alrighty Olha Finalmente Faca melhorada Filha da puta Filha da puta Faca melhorada Porra Melhor Melhor coisa que tem, mano Agora eu posso usar a faca duas vezes Acho que só pra abrir aquelas portas Secretas lá Que não vai dar Se eu não me engano Eu acho Eu não lembro Eu espero que não, né Ah, deixa eu pegar esse aqui Tá melhor, vai Pega o cano Pega o cano, Joe Joel 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 Pega a p... Ah, cacete É pra segurar Arma é pra segurar Eu pense que ela é só apertar Só tem... Oh Bobby Fischer Bobby Fischer Opa 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 Bala pra caralho Eu tô com bala pra caralho Desse Evalor, mano Não tô não Eu gastei Eu esqueci que eu já gastava Ai, cara Que bosta Que bosta Terceira vez esse mês Que muitos Eu acumulo na cerca Entendi Por que eu peguei isso? Aqui Ah, mano Eu vou dar uma parada Eu vou dar uma parada Tchau Tchau Tchau.